Diante da crise financeira vivida pelo Estado que desencadeou atrasos nos pagamentos e provocou a paralisação das atividades de algumas categorias, o governo adotou medidas de austeridade para conter o desajuste nas finanças do Executivo. As propostas elaboradas pelo governo e encaminhadas à Assembleia Legislativa deixaram de fora das rodadas de discussão o principal interessado, o servidor. Um erro, já que segundo a presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público da Administração Direta do Estado, a maioria das medidas afetam diretamente as categorias do funcionalismo público estadual. Nós representamos mais de 103 mil servidores, sejam ativos e inativos, então merecemos respeito. Não entendemos por que senta com os outros poderes, com a bancada federal, com a bancada do Estado e sequer tenha a dignidade de convidar o fora dos servidores para, pelo menos, conhecer quais propostas. Na opinião da representante do sindicato, outras medidas poderiam ser tomadas para solucionar a crise, mas sem prejudicar o serviço público com a retirada de direitos e benefícios adquiridos. Primeiro é a execução da dívida ativa do Estado. O governador Robson tem que querer executar. Hoje, da ordem de 7 bilhões. Todo acordo, 80% são títulos podres, mas tem 20% que pode ser executado. Agora, o governador, ele tem que querer. Como ele tem compromisso com os empresários, claro que ele não vai querer. Segundo, é fazer uma repactuação com os outros poderes. Nós temos que alterar a lei orçamentária anual para que daí a gente possa, sim, tratar a sobra dos outros poderes. Pagamento de férias em dobro, os outros poderes pagaram. Auxílio disso e daquilo em dobro. Licença-prêmio em dobro. Onde o servidor do poder executivo nem direito a gozar sua licença tem mais. Além da possibilidade da venda de ativos, outra medida proposta pelo governo para solucionar o desequilíbrio financeiro do Estado prevê a instituição de um regime complementar de previdência para os servidores, aumentando a alíquota de contribuição dos atuais 11% para 14%. Esta é outra medida que também não conta com o apoio dos servidores. 24 meses de salário atrasado. Nós representamos uma categoria que há 7 anos não tem um centavo de reajuste. Uma categoria que licença-prêmio é negada pelos gestores. Uma categoria que muitos não têm terço de férias. Que há bônus de permanência, como os da educação, dormem engavetados. Há 3, 4, 5 anos, o governo vem impor redução salarial aos servidores. Roubado o meu contra-cheque, do contra-cheque do servidor, os 3% da alíquota previdência. E isso com detalhe, sem apresentar um cálculo autorial. Mesmo com a falta de dinheiro alegada pelo governo, existe a previsão de realização de concursos públicos. O que ainda é pouco, diante da defasagem nos quadros do funcionalismo apontada pelo sindicato. 70% de servidores não do quadro e 30% de servidores do quadro de carreira do Estado. Claro que isso onera e onera muito. E muitos cargos com mencionados, como o SINSP, tem feito denúncia constante. Que sequer sabe onde é o centro administrativo, sequer dá expediente. E ganha seus 3, seus 4, seus 5 mil reais. Isso sim, o governo Robson deve coibir, deve modificar.